A equipe técnica da Prefeitura Municipal de Mossoró acompanha obras da Policlínica. Estamos aqui presenciando algo muito bom, o avanço na cidade de Mossoró para mais um atendimento de uma Policlínica com todas as especialidades necessárias para atender aí o Grande Alto São Manuel, para as pessoas não precisarem mais cruzar a cidade para ter um atendimento no PAN. Estamos aqui na Policlínica fazendo uma visita, um acompanhamento da obra, uma obra realmente no ritmo bem acelerado, com sapatas e pilares já sendo executados. Toda a parte então de execução de obra no ritmo muito bom. E estamos hoje aqui, o Mossoró realiza, realizando realmente mais um sonho para a população, uma Policlínica que vai ser entregue completa, acessível. Então a população realmente vai ganhar muito com a Policlínica no Alto São Manuel.